Também hoje a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com a presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, no Palácio da Alvorada. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o Brasil é o principal destino das exportações argentinas e o principal fornecedor de produtos para o país vizinho. Em 2014, o intercâmbio entre as duas nações foi de quase 28 bilhões e meio de dólares. Entre 2003 e 2013, o comércio entre a Argentina e o Brasil passou de 9 bilhões de dólares para 36 bilhões de dólares, um crescimento de quase 300%.